Vamos começar o nosso programa de hoje. Vamos cantar O Teu Poder. Estamos com uma bandazinha nova aqui, com a Andrea e a Keila. Então, cantem com bastante vontade e ânimo. Queremos Te pedir, Senhor, Teu Poder, Teu Poder, só há um meio de vencer Teu Poder, Teu Poder. O Teu Poder vive lá do alto, o Teu Poder pra vencer o mal. Em Teu Poder está a nossa esperança, concede o Teu Poder. Só as mulheres. Estamos a alcançar os pais da poder. Nos dá poder. Agora os homens, bem bonito. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. Todos. O Teu Poder, que vem lá do alto, o Teu Poder pra vencer o mal. Em Teu Poder está a nossa esperança, concede o Teu Poder. Teu Poder, que vem lá do alto, o Teu Poder pra vencer o mal. Em Teu Poder está a nossa esperança, concede o Teu Poder. Concede o Teu Poder. Amém. Quem gostou dos nossos músicos novos? É bem melhor do que eu chamo de church karaoke, né? Vamos cantar a nossa próxima música. Falar com Deus. É tão gostoso falar com Deus. A importância da oração que a gente ouviu na previsão de hoje e no nosso pequeno grupo também é muito importante. Então, que seja a nossa reflexão enquanto a gente canta essa música. Levantemos. Levantemos. Na oração encontro calma Na oração encontro paz Orar a Deus faz bem a alma Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Que privilégio Abrir a alma Ao criador Sentir que os céus Estão abertos E ouvir a voz Do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que ele faz O seu amor O seu amor Não tem limites Em seu perdão Encontro paz Falar com Deus Falar com Deus É o que preciso É o que preciso Pois Ele é fonte de poder Só nele a vida Só nele a vida Faz sentido Pois me dá forças Pra viver Grande é o nosso Deus E as obras que ele faz O seu amor Amor O seu amor O seu amor Não tem limites Nem seu perdão Encontro paz Amém. Por sua companhia por amanhã e aqui até a tarde. Hemos sido muito abençoados, Pai. Fique agora conosco, pedimos humildemente. E obrigado novamente por sua companhia. Amém. Boa tarde, todo mundo. Me pediram para eu vir aqui e falar como é que eu conheci a Letícia. Pois é, eu falei para ela vir aqui, porque se eu contar a história errada, depois eu tenho um problema em casa. Mas foi mais ou menos assim. Eu conheci a Letícia através do irmão dela. O irmão dela era meu colega de classe, lá no IACS. E a Letícia estava um ano depois da gente, um ano para baixo da gente. A gente estava no segundo, ela estava no primeiro ano do segundo grau. E a Letícia gostava de jogar vôlei e futebol. Mas lá no colégio a gente jogava muito vôlei. Então a gente jogava vôlei junto. Ela era melhor com o irmão dela. Eu preferia jogar com ela do que com o irmão dela. E a Letícia jogava vôlei no colégio, lá quando a gente estava no IACS. Isso foi em 98, 99. E no ano de 2000, se eu não me engano, no ano de 99, lá na Fazenda Passos, alguém conhece a Fazenda Passos? Já ouviu falar? A Fazenda Passos é o berço da Igreja Adventista no Brasil. É onde nasceram, onde a mensagem chegou, nos primeiros lugares que a mensagem Adventista chegou no Brasil. E lá é considerado o berço da Igreja Adventista. E todo ano eles fazem lá uma festa bem grande e tal. E nessas festas que eles fazem com a memoração dos pioneiros, eles fazem no Sábado Noite uma social lá. E eu não lembro, mas a Letícia disse que ela estava lá nessa social. Ela me viu pulando com a social, mas não foi. Ela me convidava para pular social com ela, né? E depois disso, então, a gente era muito amigo, eu e o irmão da Letícia. E nós também, eles moravam numa cidade uns 50 quilômetros do IACS. E tinha um outro amigo nosso, que era colega de sala de aula, que morava nessa mesma cidade, que eu também era bem chegado dele. Então, depois que a gente acabou o segundo grau, que se formamos, cada um foi para um canto, eu voltava para casa, né? Porque eu morava em São Paulo e depois viajei pelo Brasil. E toda vez que eu voltava, todo ano que eu voltava para casa, eu ia na casa dele para nós ir na casa desse outro amigo meu. E nós fazíamos uma janta lá para rever os amigos, né? Às vezes vinham outros amigos juntos e tal. E a gente fazia uma janta lá dos amigos do segundo grau. E cinco anos depois, quatro anos depois, na verdade, eu estava trabalhando em Brasília, liderando lá na PAC, na PLAC. E daí eu decidi ir para o exterior, né? Aprender inglês. E eu desci para o acabamento de carnaval. Foi mais ou menos assim. O acabamento começava na sexta-feira. Eu saí de Brasília sexta-feira, às seis da tarde. Vejamos a noite inteira. Chegamos em São Paulo, eu e o Emílson. E paramos em São Paulo, fomos na igreja sábado. À tarde, peguei minhas duas irmãs que estavam lá no colégio e descemos para o Rio Grande do Sul, para ir no acabamento de carnaval. Viajamos a noite inteira de novo. Chegamos domingo, às nove horas da manhã, em casa. Largamos as malas, pegamos as outras mochilas do acampamento e fomos para o acampamento. E chegamos lá no acampamento. Quem que eu vi? A Letícia estava lá. E a gente começou a conversar e tal. E eu contava as minhas peripécias, viajando pelo Brasil, pelo Nordeste. Diz ela que não gostou muito, né? Porque eu estava meio arrogante, diz ela. Contando as minhas histórias, ela não gostou muito. E daí, no final do carnaval, eu fui para a cidade dela para ir na casa desse meu amigo, que ia ser provavelmente a última vez que a gente ia se ver. E cheguei lá e ele não estava. Ele estava para a praia. E naquela noite, então, o Leonardo, o irmão da Letícia, falou Não, posse aqui em casa. E deu posse na casa dele. E no outro final de semana, ele falou Vem final de semana aqui em casa de novo. E no outro final de semana, eu fui lá. E daí, estava lá no final de semana, fomos na igreja e tal. Saímos lá à noite. Para comer um negócio, fazer uma serenata. E fomos comer um lanche. E daí, quando chegamos no lanche, ele olhou para mim e falou assim Por que você não namora com a minha irmã? E a Letícia, ela fala que não é verdade. Mas foi exatamente isso que o irmão dela falou para mim. Se vocês quiserem saber, pergunte para o Emils, que ele estava lá. Ele estava lá, testemunha. Ele perguntou, por que você não namora com a minha irmã? E daí eu comecei a pensar, mas não é uma má ideia, né? Sábado, a noite passou. A gente fez a serenata, voltamos embora. Domingo de manhã, eu acordei. Meu costume de acordar cedo. O irmão da Letícia é um pouco preguiçoso para acordar. Ele acorda 11 horas. Eu acordei cedo, acudei minha Bíblia, né? Estou ali, andando pela casa e tal, esperando café. A Letícia também acordou e a mãe dela foi lá correndo. Ela falou, não, vai convidar o Dadá para fazer alguma coisa, porque o Leonardo vai acordar muito tarde. E dela me convidou para dar uma volta no lago. E aí a gente foi dar uma volta no lago. Mas eu vou contar só mais uma coisa engraçada para vocês rirem, né? Quando a mãe da Letícia vem aqui, depois você pode perguntar para ela. Daí a mãe da Letícia, a Letícia nessa época não estava na igreja. Não é que não estava na igreja, ela não costumava mais ir na igreja. E a mãe da Letícia chegou para mim e falou assim, Dadá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, né? É, a sogrinha chegou, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E daí vamos ali na sala. Vamos lá na sala, ninguém olhando. Ela falou assim, é o seguinte, tu vai ser pastor, está estudando. Eu preciso que você fale com a minha filha. Ela não quer mais ir da igreja, não quer saber mais das coisas. Está saindo sexta de noite. E eu preciso que você fale com ela, você precisa de um conselho para ela. A gente não era nem amigo, né? Porque eu era amigo do irmão dela, na verdade, se conhecia. E eu pensei comigo, o que eu vou falar? Eu não falo nada para ela, né? Mas não, tudo bem, pode deixar. Eu tinha a oportunidade, eu vou falar assim, pode deixar, pode deixar. Daí foi nessa pressão que ela colocou assim, né? Domingo de manhã ela já mandou a Letícia me convidar para sair e tal, para ir lá andar no lago. E depois, no outro final da semana, eu ia fazer uma semana de oração, Semana Santa. E duas semanas depois, eu acho que Semana Santa, três semanas, né? São 40 dias depois do carnaval. Daí ela falou, me não convida a Letícia para ir junto, convida a Letícia para ir junto e tal. Aquela pressão, eu comecei a sentir a pressão, né? Que ela queria alguma coisa. E eu convidei a Letícia para ir junto e tal. Depois da Semana Santa, no final de Semana Santa e tal, a gente começou a namorar eu e a Letícia. E chegamos então na Páscoa, no domingo, à noite, na casa dela e tal. E nós sentados na mesa, que é um pouquinho, eu coloquei a mão na mão da Letícia ali, né? E os pais dela já perceberam que alguma coisa estava acontecendo, né? Quando foi no outro final de semana, eu cheguei lá e a mãe da Letícia, vem aqui, vem aqui, eu quero falar contigo, eu quero falar contigo. Me chamou de novo lá na sala, chegou na sala e disse o seguinte, eu fiquei sabendo que tu é meio namorador. E eu quero saber quais são as tuas intenções com a Letícia. Então, foi engraçado que ela colocou uma pressão, né? Depois, ela falou, não, calma aí, que história é essa, né? Mas foi isso. Depois, aí eu acho que foram seis semanas depois, eu fui embora para Nova Zelândia. Daí, uma semana depois que eu estava na Nova Zelândia, a Letícia ligou para mim e falou assim, ó, vou para Nova Zelândia também. Ela foi para lá, três meses depois ela foi, mês de setembro de 2006, ela chegou lá. E dia 30 de setembro de 2007, a gente casou. E daí viemos para a Austrália naquele mesmo dia. E o resto vocês já sabem. Olá, pessoal. Eu sou a próxima vítima. Vou ser mais breve do que o Dadá, né? Que já me puxaram a orelha lá. Então, assim, a minha história começa mais ou menos em meados de 1993. Então, vai ser só 1993 para cá que eu vou contar. Eu estava me arriscando sozinho em casa, então eu tinha me mudado para São Paulo, estava sozinho. Numa das minhas idas e voltas para o Pará. Eu recebi um bilhetinho que eu guardo até hoje e anda comigo. Não sei seu nome, mas você quer sentar aqui do meu lado? A moça que está do seu lado é namorada do rapaz da frente. Pede para o seu amigo do lado sentar do lado. Bem, fez aquele jogo todo, né? Foi, volta, vem, vai. A viagem virou que eu, de Belém para São Paulo, a gente veio junto. À tarde a gente veio conversando, à noite a gente já estava namorando. De manhã já estavam nos tirando sarro da gente, que o casalzinho já está tudo colado e tal. Mas ficamos juntos. Naquela época, em 1993, a gente já criou a história do ficar. Ficamos juntos três meses. Nos separamos porque São Paulo são 70 quilômetros de ponta a ponta. A gente estava eu de um lado, ela do outro. Ela adventista, eu não. Ideias não batiam. Então, nos separamos. Acho que uns nove anos depois a gente se reencontrou. E eu, numa depressão, por ter terminado um futuro casamento na minha mente. Ela com problemas com o relacionamento dela. Seis meses só um ombro amigo, um ombro amigo do outro, escutando, chorando, lamentando. E foi reacendendo tudo. E hoje tenho aí, ao meu lado, alguém com quem eu brigo diariamente, constantemente. Mas está no meu bolso. Alô, alô. Pronto, eu conheci a Stephanie. Foi num falecido orcústio, não é, Stephanie? Ela pegou, eu tinha um orcústio, e ela pegou e me adicionou. E disse, ah, eu pensei que tu era um amigo meu do Brasil, mas se tu quiser ser meu amigo... Aí eu peguei e disse, ah, tá bom. Aí eu peguei e fui. Adicionei ela, né? Aí a gente ficou a semana todinha conversando no telefone. Ela me deu o telefone, a gente ficou conversando. Aí que chegou na sexta-feira, eu disse, ah, vamos para a praia amanhã. Eu não era adventista na época, e não sabia o que era adventista. Ela, não, mas amanhã eu vou para a igreja. Aí eu disse, não, mas igreja é dia de domingo, ninguém vai para a igreja dia de sábado. Ela, não, mas a gente vai para a igreja no sábado. Eu digo, não, vamos amanhã para a praia, que eu prometo que eu vou, que eu levo você no domingo para a igreja. Ela, não, em vez de ir para a praia, você não quer vir para a igreja? Aí eu peguei, eu disse, então tá. Aí eu vim para a igreja, já no primeiro sábado, aí já conheci o pessoal da igreja, aí já dormi na casa do pastor Daniel, aí no domingo eu já mandei um sique para o trabalho, que a gente foi lá para a Wara Mala, aí já foi para a Wara Mala, aí já começou a namorar. E aí, deu nisso aqui, ó. Nossa história começou dentro de um carro, mas deixa eu explicar direitinho, para vocês não maldarem, deixa eu explicar, não é? Deixa eu explicar, não tirem conclusões, ok? Mas eu estava no colégio, já em São Paulo, no IAE, não é? E fui co-portar. E eu tinha um amigo que morava em Teresina, um colega também estava estudando. E ele disse, rapaz, vamos lá para a nossa cidade, você fica lá em casa, a gente co-porta, faz os bancos lá em Teresina. Eu disse, tá bom, nunca tinha ido a Teresina, fomos. Chegamos lá, primeiro sábado da noite, a irmã desse meu amigo estudava com a Ângela, faziam faculdade juntos, eu não conhecia nem a irmã, nem a Ângela. E a gente ia sair à noite, três rapazes, e ele chamou a irmã, disse, ó, vamos com a gente, né? E chama umas colegas tuas. Aí ela ligou para a Ângela. Só tem um pessoal aí de fora, a gente ia comer uma pizza, vamos com a gente. E a gente, tá bom. E ela não queria ir, tinha chegado cansado, a mãe dela insistiu, vá, minha filha se divertiu um pouquinho. E ela, foi, ah, vou lá. E começou no carro, por quê? Porque nós estávamos no carro do meu amigo, e eu lembro até hoje, não lembro qual era o carro, mas carro de duas portas, né? Então, o meu amigo estava dirigindo, Brasil, lado esquerdo, né, o volante aqui, a irmã dele do lado, e eu atrás com outro amigo meu, o Adelson. E aí, quando nós paramos na frente da casa de Ângela, a gente não sabia quem vinha, né? A gente estava na expectativa, quem é que ia sair do portão. E eu lembro que nós fizemos um acordo de cavalheiros. Eu estava aqui no banco do meio, no assento do meio, e meu colega aqui. E nós combinamos, ela vai entrar por essa porta. Então, a gente deixa ela entrar e sentar no meio, porque ambos vão ter chances iguais, né? Então, você fica lá, eu fico, ela senta no meio. A gente vai, quem levar, melhor, né? E a gente não sabia quem vinha. Ficou ali. Quando o portão abriu, e que ela saiu, que eu vi, ao invés de eu ficar aqui, eu pulei para o meio. E meu amigo ficou imprensado na janela, me dando um cotovelado o tempo inteiro. Mas eu disse, ó, desculpa aí, eu sei que eu trapaceei. E ela sentou do meu lado. Então, até chegar na pizzaria, eu já estava anos luz à frente dele, né? Coitado. E aí, pronto. Aí começou a história, eu voltei para São Paulo, a gente namorou um ano, por carta, literalmente, a velha carta, né? Telefone de orelhão, né? Uma vez por semana. E assim por diante. Depois ela foi para São Paulo, ficamos mais um ano juntos, noivamos, eu acho que, dia dos namorados, do ano de 91, não é? Saí com um buquê de... um buquê de rosas, aí no ônibus ali, aliança no bolso. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo de contar os detalhes. Mas o detalhe é o seguinte, quando eu fui pedir em casamento, aí eu cheguei na casa dos pais dela, em Teresina, e dois estudantes, né? Não tinha onde ir, ninguém trabalhava. Aí eu cheguei na casa do pai dela e disse, olha, Seu Zaldo, eu estou querendo casar com sua filha. E ele olhou assim e disse, tudo bem, mas como é? O que é que você faz? Eu digo, olha, a gente já conversou, já combinou tudo. Meu pai me mantém e o senhor mantém ela, né? Então a gente faz o seguinte, a gente vai casar, meu pai continua mantendo, o senhor continua mantendo ela, a gente vai casar. E ele olhou e disse, esse é o teu plano? Meu plano já está montado. E foi literalmente isso, lógico. Aí ela depois começou a trabalhar, eu trabalhei o último ano ali, já estudando, mas foi mais ou menos isso. Por isso que tudo começou dentro de um carro. Eu vou dizer como é que eu apresentei ele para o meu pai. A primeira vez que eu vou dizer que eu tinha conhecido um rapaz e eu cheguei com uma foto, aí mostrei ele todo sério, de frente para a igreja, lá no IAE. Aí o papai, o que é isso? Aí eu disse, pai, ele vai ser pastor. Só que meus pais não eram... são católicos. São católicos, né? São católicos. Aí meu pai já franziu a testa, ele estava almoçando. Aí eu disse, não pai, mas ele também é sufista. Meu pai afastou o prato, olhou para mim e disse assim, eu não sei o que é o pior. Tem outros detalhes, mas ele não deixou eu falar, então, tudo bem. E 21 anos, né? 21 anos de casamento e as duas filhas... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é sério. Toda vez que eu visito um casal pela primeira vez, o pastor André sabe disso. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. Qual foi? Como vocês se conheceram? que não tem história chata, mesmo que seja casamento arranjado. É muito interessante. Meu sonho, já vamos candidatando aí, é escrever um livro contando essas histórias, que eu acho que vai vender que nem água. Quem não acha legal colocar a foto do casal e contar uma história como essa? Então se preparem, que esse livro um dia vai sair. E agora me chamaram para contar também a nossa história, e a versão do homem sempre é mais interessante, já perceberam? Que o homem é meio tapado, ele exagera as coisas. É verdade, não é? A gente conta, elas ficam lá se roendo ali, se mordendo, porque a gente conta a coisa de um jeito bem diferente. Mas a minha história com a Michelle foi o seguinte. Eu me formei em teologia em 96, aí eu fui para os Estados Unidos. Minha mãe tinha me avisado. Ela falou para mim, olha, você vai para lá, você vai ficar algum tempo. não, por favor, não case com a americana. E eu não entendi por quê, mas ela tinha experiência, ela já tinha ouvido muita história. Ela falou assim, olha, as americanas são muito independentes, é outra cultura, é diferente. E ela falou para mim exatamente o que eu vou dizer. Ela falou, casa com a mexicana, encontre uma japonesa. Mas não casa com a americana. Dito e feito. Cheguei lá, quando conheci a cultura americana e a mulher americana, eu falei, não vai dar. Fiquei lá três anos e falei, vou voltar para o Brasil, vou encontrar uma brasileira, depois eu volto para cá. E foi o que eu fiz. E aí, como a gente sabe que é uma das mulheres mais bonitas e atraentes do mundo, é a brasileira, eu falei, estou voltando para o lugar certo. Aí eu cheguei no Brasil, o pessoal falou, olha, o negócio está no Rio Grande do Sul. Temos gaúchos aqui, é ou não é? Eu falei, bom, se dizem que a gaúcha é a mais bonita e a brasileira é uma das mais bonitas do mundo, eu vou para lá. E fui para o Rio Grande do Sul. Aí cheguei lá já procurando, de olho assim. E tinha muita opção realmente, porque eu era professor na escola adventista e eu cheguei, no primeiro final de semana, teve um encontro dos professores. Na época eram 17, 18 escolas adventistas no Rio Grande do Sul. Todos os professores estavam reunidos no colégio em Porto Alegre, que era o segundo maior colégio externato adventista do Brasil. Tinha de 1.500 a 2.000 alunos. Era muito grande. E aí eu chego um dia, quando eu olho, está o auditório assim, com as 400, 500 professoras. Eu olhei e falei, é hoje. É aqui. E eu olhei assim, falei, olha, é aquela, aquela, aquela. Tinha tanto, não tinha nem como escolher. Mas o tempo foi passando, não deu certo por ali, a coisa vai andando. E aí eu fui para a Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Depois de um tempo, fui transferido para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, no dia, começo de agosto, era o segundo semestre, fui transferido no meio do ano para ser o pastor da igreja desse colégio, o Colégio Adventista de Porto Alegre. E na primeira semana de agosto, eu nunca vou esquecer, foi no dia 8 de agosto, de 2003, eu estou passando no corredor, saindo da sala dos professores, em direção à secretaria, era um corredor bem comprido, grande, e eu estou andando pelo corredor e vem uma figura do lado de lá, inacreditável. É um cabelo escuro, comprido, liso, estava frio, Porto Alegre frio, aquele casacão preto, aquele sobretudo preto, botas pretas, assim, passou séria, e eu olhei assim, ela passou e eu fui assim, só filmando. Não tinha mais ninguém no corredor, eu me dei a liberdade de ficar olhando, e ela nem me viu, nem me viu, nem notou, passou direto, e eu parei, fiquei olhando, falei, isso existe? Quem é essa mulher? Tem que conhecer. E foi embora. Eu falei, um dia eu ainda vou saber quem é essa mulher. Foi embora e para nunca mais. Aí passam dois, três meses, teve no colégio um encontro de criacionismo e evolucionismo. E eu sempre na procura, né? Aí eu estava ali, de repente eu vou na sala dos professores, estava professora de biologia com duas moças que eu nunca tinha visto. E elas estavam conversando e uma delas eu olhei e falei, que coisa linda, cheguei perto assim na rodinha e já comecei, ouvia a conversa, e fiquei ali. Mas também nunca mais vi aquela moça. Aí no ano seguinte, 2004, era no mês de maio, eu estava na sala dos professores, apareceu uma outra moça. Eu sempre na procura, né? Aí apareceu essa outra e também me atraiu muito. Sentou ali e eu perguntei para um colega, quem que é essa? Ah, essa é ex-aluna aqui da escola, ela está vindo aqui para fazer estágio, ela está fazendo faculdade, vai dar aula aqui, vai cuidar do laboratório. Eu falei para ele, puxa, impressionante. E aí fiquei ali, começando a fazer amizade. Essa moça, toda vez que eu saía das minhas aulas e vinha para a sala dos professores, ela estava ali. Aí começamos a conversar. E aí eu fui descobrir, depois que ela já tinha estudado o meu horário e sabia exatamente dos horários vagos que eu ia estar ali. Já estava tudo armado. Já estava tudo armado. E aí a amizade foi crescendo, a gente foi se tornando amigos, e aí a gente foi conversando, e aí surgiu o namoro. E foi um namoro... Olha, alguém aqui já namorou escondido? Teve que namorar escondido? Pois é, eu com 30 anos de idade, ela com 22, a gente teve que namorar escondido. Por quê? Porque a família dela era totalmente contra o relacionamento. A Michelle é a única adventista na família dela, os pais dela são católicos, a família é católica, os quatro avós dela nasceram na Itália. São muito italianos, foram para o Rio Grande do Sul, então ela só nasceu no Brasil, é italiana. E dos avós dela para baixo, a gente estava conversando essa semana, são, olha só, dos avós para baixo, entre primos e tios, são 50 freiras e 33 padres na família. Então, 32, desculpa, eu não tenho nenhum, 32 padres. Então, vocês já imaginam onde que eu entrei, né? E aí a família dela olhando e dizendo, você vai namorar com o quê? Com um pastor. E ela tinha namorado com um rapaz que era milionário, agora vai namorar com um pastor pobre. Então, eu fui muito mal visto, né? A coisa ficou feia para o meu lado ali. A minha família também rejeitou completamente. Por quê? Porque ela, vindo da família católica, apesar de que ela estudou naquela escola adventista da pré-escola até o final do ensino médio, ela não era batizada ainda. E meu pai, pastor, que que meu filho é louco, é pastor e tanta moça nessa igreja e ele vai me dar o mau exemplo de namorar com uma moça que não é adventista. Bom, resultado, meu pai batizou a Michele depois de algum tempo. Nunca, não estudei com ela, não forcei, foi ela que decidiu, ela estudou, tomou a decisão dela. Batizou, a gente namorou escondido no começo, ela se batizou escondida porque a família não ia permitir. E hoje, a família dela diz para ela, olha, não tem ninguém melhor no mundo do que o Ricardo para você. A minha família diz para mim, não tem no mundo ninguém melhor para você do que a Michele. e a gente conversando depois de um tempo, aí a gente foi bater num papo e aí ela, pois é, uma vez eu fui lá no colégio e tal, porque eu estava fazendo biologia, a professora me convidou, professora de biologia, para esse encontro de criacionismo e evolucionismo. Eu falei, era você, você era aquela moça da rodinha lá conversando e eu não sabia que era você. Aí a gente vai conversando, o tempo vai passando e aí eu fui descobrir que ela era a moça do corredor. Eu me apaixonei por ela três vezes sem saber que era ela. Tinha de ser. E o interessante foi que a gente foi ver a data 8 de agosto de 2003. Ela tinha que terminar a faculdade dela, aí eu fui, cumpri o meu projeto, voltei para os Estados Unidos, voltei a ser pastor nos Estados Unidos, agora a gente já noivo planejando o casamento, só que ela tinha que terminar a faculdade dela. E nessa, ela ficou impossibilitada de ir lá me visitar, eu fiquei impossibilitado de ir no Brasil, nós ficamos longe 19 meses, só Skype, cartas, e-mails, MSN na época, e a gente ia trocando isso e o pessoal lá nos Estados Unidos, isso nunca vai dar certo. E aí as mães com as filhas, sabe como que é? Pastor solteiro, já viram? Pastor, vem almoçar lá em casa, tá bom, a gente vai, chega lá, pois é pastor, foi a fulana que fez o almoço, a fulana que fez isso, a fulana que fez aquilo. ela toca piano, ela gosta de criança. É desse jeito. E aí, e a pressão é do outro lado, ela estudava numa universidade no Rio Grande do Sul, não cristã, e até os professores ficavam convidando ela para sair, essas coisas. E aí a gente contava tudo isso um para o outro, e contra o que todo mundo dizia no dia 8 de agosto de 2007. Exatamente quatro anos depois que eu a vi pela primeira vez, no dia, nós nos casamos lá nos Estados Unidos. E a história continua e vai continuar por muito tempo. Nossos encontros e essas histórias é para a eternidade, onde nós vamos ser vizinhos no céu, vamos morar juntos, e essa história vai continuar eternamente. Não existe história chata, mas Deus, Ele dirige a vida da gente, e os jovens que ainda estão à procura, digo para vocês, eu demorei, eu casei, eu contei hoje de manhã com 33 anos de idade, vale a pena esperar pelo sonho de Deus, porque você realmente vai ser muito feliz. Não vou contar a minha história que está muito fresca, os irmãos já conhecem. Mas eu vou fazer uma brincadeira que nós fizemos no ano passado, aquela brincadeira dos casais, que levantam o sapato, acho que o pessoal lembra. Então, vou precisar de quantos casais? Três casais voluntários. Vamos lá, quem vão ser os casais voluntários? Vou ter que dar uma forçada aqui e chamar os casais. Os voluntários Geis e Tales? Por maioria de votos? Então, vamos. Geis e Tales, vocês podem vir. o Rogério e a Isa foram ano passado. A Tanandra e o Rubens? Vamos, não é facinho, é facinho. E o Carlos e a Manuela? Bom, muito bom. Um senta de um lado e o outro senta do outro, no casal. Isso. É, senta aí. Só para lembrar como que é a brincadeira. É, a mulher tira um sapato e dá para o marido, o marido tira o sapato e dá para a esposa. Absoluta. Vamos tampar no nariz aí o pessoal que está na frente. Tirou? Eu quero, cada um tem que estar com um sapato seu e um sapato do esposo na mão. É, você tem que tirar o seu mesmo e segurar. segurar o seu mesmo dela, tá? Tira o seu sapato. Tira o seu sapato. Tira o seu mesmo. Isso, cada um está com... Tem que tirar os dois. Fica com um, um seu e um da sua esposa. Todo mundo está com o sapato? Calma, Baiana. Tá com o sapato? Ô, Carlos, tá com o sapato da Manuela? Aí. Eu vou fazer a pergunta. Se você achar que é ela, você levanta o sapato dela. Se você achar que é você, você levanta o seu sapato. Entenderam? Então? Então? É, se você achar... É, eu vou fazer um exemplo, por exemplo. É, quem é mais teimoso? Se você achar que é ele, você levanta o sapato dele. Se você achar que é você, você levanta o seu próprio sapato. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá, vou começar com as perguntas. Ok. Quem você acha que é mais criativo? Vai, Baiano. Vai, Manuela. Ah, levantou. Não, não pode olhar. Todo mundo? Só um, tem que levantar só um. Pode baixar. Quem? Isso. Agora pode abaixar, vou fazer outra pergunta. É, levanta o braço bem alto para a gente conseguir ver. Quem é mais medroso? Pronto, pode abaixar. Pode abaixar, Thales. Pronto, a outra pergunta. Quem é mais romântico? Pronto, pode abaixar o sapato. Pode abaixar o sapato, Thales. Quem sempre diz eu te amo? só um, só um, levanta. Levanta só um, Jayze. Tem que levantar um para a gente ver. Pronto, pronto. Próxima pergunta. Quem é mais bagunceiro? Levanta bem alto a mão. Peraí, pronto. Pronto, pode abaixar a mão. Próxima pergunta. quem briga mais? Pronto, pode abaixar. Gente, levanta o braço mais alto. Quem pede mais desculpas com facilidade? vai, Thales. Pronto, obrigada. Próxima pergunta. Essa é muito importante. Tem que ser na hora, gente. Não, não tenho pensado. Tem que saber. Próxima pergunta. Essa é bem importante. Quem gosta mais da sogra? Responde, Tananda. Pronto, pode abaixar agora. Pronto, próxima pergunta. Quem acordou o primeiro hoje? Pode abaixar. Pode abaixar. Pronto. Já foi, Baiana, vai. Quem é mais estudioso? Pronto, pode abaixar. Quem é mais alegre? Quem está sempre mais feliz? Vai, Geisel, está ali ninguém? Pronto, pronto. Quem gasta mais? Pronto, pode abaixar o sapato. Quem é o mais econômico? Ainda bem que foi ao contrário, né? Pronto, próxima pergunta. Quem é mais, não, quem lê mais a Bíblia? Não. Só pode ser um. Vai, Tananda. Ah, mas tem que levantar um. Pronto, pode abaixar. Próxima pergunta. Quem come mais? Unânime, vai. Próxima pergunta e última. Pronto, pode abaixar. Última pergunta. Quem é mais organizado? Muito organizado o último casal. Podem abaixar o sapato. Pronto, agora podem pôr o sapato que a gente vai divulgar ao casal que se conhece melhor. Vocês podem assistir depois das suas respostas vergonhosas no YouTube. Calma aí, deixa todo mundo pôr o sapato que eu vou divulgar. Podem ficar aí, cada um. Não, eu vou avisar. Desculpa, não tem premiação. Não tem premiação, desculpa. Ok. O casal, o casal que ganhou mais pontos é o que se conhece melhor. Então, eu vou falar pelo que ganhou menos pontos. O casal que ganhou menos pontos foi o Carlos e a Manuela. Os que têm mais tempo de casada. Muito obrigada pela participação de vocês. O segundo casal, quer dizer, eu vou falar o primeiro, o que ganhou mais pontos. Foi o Rubens e a Tanandra. Se conhecem mais. Então, agora para comemorar, eles vão cantar um hino de louvor. Boa tarde, irmãos. A gente vai cantar uma música que fala, eu acho, que da coisa mais importante para um casal, que é colocar mais uma pessoa nesse relacionamento. que é exatamente a presença de Deus. Então, se você que está namorando, você que está casado, você que está noivo, está exigendo aí, se você quer ter uma bênção, se você quer um relacionamento abençoado, acrescente Deus no seu relacionamento que tudo anda bem melhor. não sentirão. Não sentirão. Volta, por favor. A gente meio que improvisou esse playback aqui, irmãos, porque a gente não tem playback dessa música. Essa música é do meu irmão. E eu pedi para ele mandar correndo um vídeo para a gente gravar um vídeo hoje na hora do almoço e mandou para a gente cantar, entendeu? Então, não tem muito ensaiado com playback, entendeu? Vamos lá. não sentirão tanto frio, não sofrerão solidão, se forem dois, levantarão, se caírem, dividirão, se doer, se forem dois, se forem dois e só um, não se perderão em lugar nenhum, onde estiverem será o seu lar, e tenho certeza vai durar, pois o amor, eu sei, é bem maior, quando são dois por um só. Se forem dois e só um, essa aliança é real, vocês são um, entre vocês há um Deus e vocês vão ser felizes se forem três. Se forem dois e só um, não se perderão em lugar nenhum, onde estiverem, será o seu lar, e tenho certeza vai durar, pois o amor, eu sei, é bem maior, quando são dois por um só, pois o amor, eu sei, é bem maior, é bem maior, quando são dois por um só, vocês são três e um só. amém. Amém. A letra desta música está em Eclesiastes 4, não é? E aqui eu tenho uma Bíblia, mas está em inglês, melhor uma em português, alguém tem uma Bíblia em português? para eu poder ler o texto? Ou pode ser em inglês mesmo? Pode ser? Então aqui, Eclesiastes 4, verso 7, o sábio diz o seguinte, Um homem sozinho não tem sentido, ele tinha não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido, ele tinha não tem sentido, não tem sentido, mas o sábio não tem sentido, com o sábio, para quem eu toile, ele perguntou, e por que eu me deprimo de um descanso? Isso é too meaningless, isso é meaningless, a miserable business, dois são melhor do que um, Because they have a good return for their work If one falls down His friend can help him up But pity the man who falls And has no one to help him up Also, if two lie down They will keep warm But how can one keep warm alone? Though one man be overpowered Two can defend themselves A cord of three strands is not quickly broken Esse é o plano de Deus Para cada um de nós E nós temos essa união Um ser humano com outro ser humano De sexo oposto Juntamente com a bênção e a presença de Deus Diz o que? Não tem como quebrar Não tem como partir essa corda Que se une dessa maneira E infelizmente O mundo Que nós vivemos O mundo em que nós vivemos Tem ensinado as pessoas Através da mídia Através daquilo que a gente assiste Ouve e vê Que um relacionamento é justificável Ser rompido e ser quebrado A qualquer momento A partir do momento que um dos dois Já não está mais envolvido emocionalmente E se há interesse por uma outra pessoa Aquilo se rompe Falta o terceiro elemento Sem o terceiro elemento Não tem liga É a cola Que une Duas pessoas Porque Falando de uma maneira humana Racional O casamento Tem tudo Para dar errado Tem tudo Para dar errado Por que? Duas pessoas Que vêm De famílias diferentes Criadas e educadas De maneiras diferentes Pensam diferente Coisa mais errada Que tem Para uma mulher É o pensamento De um homem Coisa mais errada Para um homem É o pensamento De uma mulher No mundo Natural e normal É assim Não tem como Como que um homem Se dá bem com os amigos Vai bater papo Conversa Aquela afinidade Como que ela se dá bem Com as amigas Bate papo Aquela afinidade Mas o plano de Deus Era esse Eu falei aqui hoje de manhã Até a gente casar Muitas vezes a gente pensa Que é o que? Perfeito O plano de Deus é esse Você encontrar alguém Do sexo oposto Que aprecia suas qualidades Admira você Pelo que você é Mas nesse relacionamento Também vai mostrar Para você Os seus defeitos E a pessoa Quando tem um relacionamento Cristão Que é genuíno E verdadeiro Essa pessoa vai ter paciência Vai orar por você E vai te conduzir Para a solução Que é Jesus Que vai mudar você O que que vem Depois disso Dessa união O resultado da união São os filhos Então quando a gente Começa a nossa vida Todo mundo aqui já sabe Que o bebezinho Ele nasce como centro Do universo Ele chora Ele quer atenção Ele chama atenção Ele quer colo Ele está ali dizendo Olha sou eu Olha para mim Presta atenção em mim Sempre O foco está aqui Aí Deus ensina para a gente Uma coisa através Da família Que é o dividir Que é o compartilhar Vamos fazer outra pesquisa Daquelas Rapidinho aqui Quantos aqui Tem um irmão Ou irmã Levante a mão Olha só Tem um só Um só Um irmão Ou irmã Tem bastante Quantos tem dois Irmãos Eu tenho dois irmãos Quantos tem dois Tem vários Irmão ou irmã Quantos tem três Irmãos ou irmãs A família começa a crescer Já dá uma despesa maior Quantos tem quatro Irmãos ou irmãs Tem alguém Quem tem cinco Irmão ou irmã São os outros Isso Cinco Quem tem seis ou mais Quantos irmãos Oito Dez Quantos Dez Onze Quantos Dez Oito Olha vocês Vocês não tinham uma família Tem um time Um time completo Parece o Garrincha Conhece a história do Garrincha Jogador de futebol O sonho dele era ter Ter onze filhos Para formar um time Deus deu para ele sete filhas Então Às vezes a gente não consegue O que a gente quer Quantos aqui São filho Filho único Quem que é filho único Olha tem vários aqui Um Dois Três Quatro Quando a gente é criança Quando nós somos crianças A gente olha assim E diz Como que é bom ser filho único Ganha os presentes Ganha atenção É tudo para ele É tudo para ela A gente não para para pensar No outro lado Quando a gente começa a crescer Como faz falta Os irmãos Aí esses que são filhos únicos Tem que achar outros amigos O apoio Para fazer de irmão Eu tenho uma amiga Hoje ela é casada Com um pastor Que mora nos Estados Unidos Ele estudou comigo Ela é filha única Eu nunca tinha parado para pensar Até que a gente estava estudando No colégio juntos Ali no refeitório Ela dizendo Olha eu estou namorando aqui Com o Clayton Eu vou me casar com ele Ele tem três irmãos E eu já estou pensando Como que vai ser triste A minha família Porque eu sou filha única Todos os primos dos meus filhos Vão ser os filhos Dos irmãos dele Minha família sou eu Eu, meu pai, minha mãe Meus filhos Vão ter só primos De um lado da família É muito limitado É pequeno E ela falando Uma série de coisas Eu parei para pensar E falei O plano de Deus é esse E a gente aprende A dividir Quando a gente nasce E está ali Eu sou filho mais velho Quantos são filhos mais velhos? A gente sofre A gente sofreu muito Com a inexperiência Do pai e da mãe Eu tenho um sermão Sobre o perdão Primeiras pessoas Que a gente tem que aprender A perdoar na vida É o pai e a mãe Porque eles Por melhor que sejam Eles erram E é um feio com a gente Então quem é filho mais velho Sabe bem o que é isso É o cobaia Os outros já vão pegando Tudo mais fácil Não é Michelle? Michelle também é a filha mais velha Mas a gente começa a crescer Minha mãe fazia assim Chegava sexta-feira Na hora do pôr do sol Geralmente em casa Tinha pão de queijo Tinha um bolo de cenoura Cobertura de chocolate Tinha ou cevada Ou um suco bem gostoso Aí minha mãe Dois irmãos mais novos Na escadinha Três anos Então quando eu tinha nove O irmão tinha seis O outro três Eu tinha doze O outro nove O outro seis E ela me colocava Em charge Você coloca o suco Para todo mundo aí E corta o pedaço de bolo Para vocês Imagina o que acontecia Só para colocar o suco Levava mais de meia hora Porque você coloca E coloca um copo Do lado do outro Aí todo mundo olha assim Se tiver um milímetro Tem que pôr de novo E nunca dá certo Porque tem que ficar igualzinho Se não ficar igual É injusto Você pode ter nascido antes Mas eu sou filho igual Meu Tá pensando aqui Corta o pedaço de bolo Um pouco maior Vai ver Tem que ser igualzinho Aí a gente aprende a dividir Ninguém é melhor que ninguém Isso é uma lição muito bonita Aí você cresce Fica bobo E Casa Aí o plano de Deus Segundo degrau É o Step two Que aí Acabou Aí você divide tudo mesmo Tem que dividir as contas Divide a cama Divide o banheiro Se bobear Se bobear Divide até escova de dente É complicado Então você tem que aprender A dividir tudo Aí o Step three O que que é Filhos Aí não tem mais o que dividir Aí Deus ensinou você A ser como Deus Não é Dá tudo Dá tudo É isso mesmo Você entrega tudo Dá tudo Só pensa no filho Aquela mulher Gastadeira Que saia pro shopping Eu vi esses dias Um negócio muito legal Casamento pra funcionar Tem que ter workshop Ele work Ela shop É Aí ela acostumada Shopping Vai lá no shopping Entra lá Lá nos Estados Unidos Tinha uma boa também Que o pessoal dizia Que é da oração do pai nosso No finalzinho da oração do pai nosso Como que é Já ouviram essa? Não chama de mall Nos Estados Unidos A gente chama O shopping de mall M-A-L-L Então como que é Não nos deixe cair Livra-nos do mall Essa é pras mulheres Orarem Porque Mas é Não nos deixe cair Em prestação Não nos deixe cair Em prestação E livra-nos do mall Porque é assim Mas aquela mulher Que vivia Olhando o sapato A bolsa Agora não Começa com a fralda E aí vai É o sapatinho E aí Então O egoísmo Deus pega o egoísmo da gente Faz assim Vai tirando Vai tirando E vai tirando Você tem que dar E dar E doa E o tempo Você não tem tempo mais pra você O tempo é pros filhos E os que não fazem isso Tentam levar a vida normal Pagam o preço depois Porque a gente vindo pra cá Tinha um pessoal viajando Com um bebezinho de quatro meses Eles querem continuar a vida normal Como se nada tivesse acontecido E todo mundo pagou o preço Com o bebê chorando A noite inteira Mas tem que dedicar mesmo Tem que dar dedicação Tempo E fazer isso É muito difícil Na sociedade moderna A gente fazer isso Quantas mulheres antigamente Abriam mão do trabalho Minha mãe fez isso Pra educação dos filhos Hoje não Carreira 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 Mas Deus tem o plano E o plano de Deus É a família E o relacionamento É a coisa mais linda Agora a coisa mais linda Na bíblia O que que Deus usa De capa a capa Desse livro Pra ilustrar o relacionamento Dele conosco O relacionamento Entre um homem e uma mulher Tá aqui Do começo ao fim Sabe que No original No hebraico A mesma palavra Que é usada Pro conhecer Quando um homem Tinha a sua primeira relação Física Com a mulher Era o casamento E é usado o verbo Conhecer É o mesmo que Deus usa Em todas as vezes Que ele diz Eu quero ser o seu Deus Eu quero me relacionar Com você Eu quero que você Me conheça Esse relacionamento De intimidade Onde um sabe Que o outro Tá pensando Já aconteceu isso com você? Quem é casado Há muito tempo Não precisa nem dizer nada Eu e minha esposa Eu já sei como que é Eu digo alguma coisa Faço alguma coisa Só olha pra mim Eu já sei O que ela tá pensando E é assim Esse é o relacionamento De intimidade Que Deus quer ter com a gente Chega no novo testamento Jesus diz o que pra nós? Eu sou o noivo E vocês A noiva E eu quero me casar com vocês Por isso eu venho E vou buscar vocês Pra anúpsias Que vai ser Num jardim maravilhoso Não vai ser aqui Onde que vai ser? Vai ser lá Então a gente tem que se preparar Pra esse casamento com ele Agora Esse casamento com ele Vai acontecer Quando a gente conhece Quem é esse Deus Porque você não tem como amar Alguém que você não conhece Você tem que conhecer E a gente diz Que o casamento mesmo Ele acontece Depois você come quanto? De sal, né? Junto Alguns quilos de sal junto Vai levar alguns anos Aí você começa a conhecer a pessoa E ali o amor vai solidificando A gente precisa ter esse relacionamento com Deus Porque pra muita gente Jesus vem aparecer pra essa cerimônia Ele surge no céu Vai ter gente que vai olhar Quem é ele? E pra alguns Simplesmente assim Agora eu tô vendo o rosto Do meu grande amigo Agora eu tô vendo Mas eu já te conheço Porque você teve comigo Todos os dias da minha vida Até esse momento Um relacionamento É o reflexo do outro O nosso relacionamento aqui De casamento Tem que ser como Deus estabeleceu O casamento dele Conosco E isso ajuda a gente A entender melhor Como é o relacionamento Dele Espiritualmente Paulo disse O novo testamento Tá cheio de versos E nós temos que relacionar dessa maneira A mulher confiar e amar no esposo Porque sabe que ele Tá disposto a fazer o que por ela O que que diz o texto bíblico? Dar o que por ela? Morrer por ela Dar a própria vida Escute essa frase E não esqueça jamais Jesus Que é um noivo Amou tanto a noiva Que ele preferiu morrer Do que ficar sem ela Esse é o amor de Deus Esse é o amor de Jesus por nós Ele falou Eu morro Mas não fico sem vocês E ele fez isso Ele morreu Pra gente poder ficar com ele Pra sempre E esse é o amor Que a gente tem que orar todo dia E dizer Eu quero amar como Jesus Porque não tem mulher Que não vai ser feliz Se o marido amar ela desse jeito Eu morro Mas não fico sem você E não tem marido Que não vai ser feliz Uma mulher que diga Eu vejo isso na sua vida Eu respeito e admiro você Por isso E é isso que Deus quer pra nós Uma vida feliz aqui Porque o céu começa hoje Agora Aqui Nós podemos ter isso Quando temos esse amor de Jesus De verdade no coração E esse é o meu desejo Pra cada um de vocês Faça O que eu recomendo Pra minha igreja Como eu vi alguns casais Dizendo aqui Vocês disseram O que vocês fazem juntos Todo dia Leia a bíblia Leia junto Ore junto Muitos casais Infelizmente Oram Mas oram Em grupo Ou oram Separado Quando eu oro Sozinho Eu fortaleço O meu relacionamento Com Deus Quando a gente ora Em igreja Em comunidade Estamos fortalecendo A igreja com Deus Quando nós oramos Em família A gente está fortalecendo O relacionamento Da família com Deus Mas quando o casal Ora junto É aquilo que nós lemos Aqui em Eclesiastes Está fortalecendo A união do casal Com Deus Não passe um dia Sem orar com a tua esposa Não passe um dia Sem orar com teu marido Essa é a garantia De que Deus Vai estar presente No relacionamento De vocês E esse relacionamento Vai durar Para sempre Amém Amém Vamos encerrar O nosso programa Fazendo uma oração Juntos Querido Pai Estar nos céus Muito obrigado Por este Dia de sábado Senhor Obrigado Por a oportunidade De virmos todos juntos Para louvar O teu nome Senhor Estamos aqui também Para celebrar O amor Que você Nos concedeu Em cada Das nossas vidas Seja familiares Amigos Ou até O nosso esposo Ou namorada Ou até Noiva Ou noivo Senhor Esteja com Com a gente No nosso casamento E seja Sempre o vínculo Entre o casal Esteja conosco aqui Enquanto agora Ensanhamos Com o nosso coral Isso que eu peço E no seu nome Amém Amém Legenda por Sônia Ruberti